Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida, justifica tanta coisa sem saída. É a realidade, eu não posso me afastar, sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo, eu não sei o que seria, um vivo morto, sem poder me levantar. Não, não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto. Por favor, não, não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entendes, e não me censuras, embora sei, eu te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus esqueça, as muitas falhas que cometo contra Ti. Se for preciso, me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Você quer ouvi-lo? Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não, não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto. Por favor, não, não me deixe sozinho, nem por um minuto. Senhor, agora Ele está falando contigo, bem assim. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vem frente. É a presença, que eu anelo, tão somente. E não há barreiras, que eu não possa ultrapassar. Mas estou fraco, ó, me esconda, em suas asas, bem segura. Me agasalha, com teu manto, de ternura. Ó, me transporta, ó, me transporta, como o vento sobre o mar. Não, não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto. Por favor, não, não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. A minha alma chora. A minha alma chora. Grita, grita e implora, não me deixe, Senhor. Eu venci!